A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia, e você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Adolescentes, já estamos na lição número 11, que traz por título A prisão e o julgamento de Paulo, eita glória, pode se preparar aí, viu povo, porque aqui o alimento é forte, mas se você é nu por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação, e aqui é sem demora, por isso, vamos para a nossa aula. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, com relação a dinâmica, você já sabe, no final desse vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês, e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma, e caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, descompre Camatologia IBD, vai aparecer nosso blog, você clica no menu Adolescentes, lá você vai ter acesso, a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, nós chamamos de lição comentada dos adolescentes, que está sendo a bênção. Então, para iniciar, pode realizar a dinâmica, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Aqui você pode perguntar, aonde Paulo foi preso? Por que o apóstolo Paulo foi preso? Quanto tempo o apóstolo Paulo passou? Pergunte também, será que na prisão o apóstolo Paulo pregou a palavra? Pode questionar com seus alunos, por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso? São perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos, por isso é importante você perguntar e não responder, deixe a sua turma participar. A pastor, e se ninguém responder, não responda também, até porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas, já segue a nossa dica. Mas vamos para a nossa leitura bíblica que está em Atos capítulo 23, versículo 25 ao 35. Recomendo fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Eu tenho dito, vamos movimentar e colocar os nossos alunos para estar lendo a palavra de Deus. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, que é a nossa mensagem, onde está escrito. E agora estou aqui sendo julgado, porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Atos capítulo 26, versículo de número 6. Irmãos, Deus cumpre com a sua promessa. Aquilo que está escrito vai se cumprir, crendo você ou não. Agora eu, você, assim como o apóstolo Paulo, precisamos crer na promessa, confiar na promessa, porque aquilo que foi prometido em Cristo Jesus estará se concretizando em nossa vida, na vida da igreja. Vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária. Lá em nosso Instagram, pegue o endereço aí, prgeovannessantos, e também Instagram do nosso canal, descomplicando.atologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, também postamos toda quinta-feira, um videochamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Já fica à vontade também para estar nos seguindo em nossas redes sociais. Mas dando o segmento, vamos para a hora de aprender. Veja só. Paulo foi preso em Jerusalém e enviado para prisão na Cesareia, a fim de ser julgado. Ali permaneceu um tempo, até ser enviado para Roma. Parecia que as viagens missionárias tinham acabado, quando, na verdade, elas continuariam de uma outra maneira. A partir de então, o apóstolo seguiu a rota determinada pelos romanos, conforme o andamento no seu processo. E assim, a pregação do evangelho não parou. As prisões e os julgamentos de Paulo faziam parte do plano de Deus. Aqui, por exemplo, você já tem aqui algumas respostas das perguntas que foram feitas. Mas é interessante lembrar, seus alunos, que o apóstolo Paulo fez três viagens missionárias com grande destaque. Isso mesmo, fez três viagens missionárias. A primeira foi naquela região da Ásia Menor, hoje conhecida como a região da Turquia. Em segundo, tinha vontade de passar pela Ásia Menor, mas, no entanto, recebeu a revelação do Senhor para ir para Macedônia, que é a região da Europa. Na terceira viagem missionária, ele passou em vários lugares para fortalecer a igreja, para crescer a igreja, para consagrar obreiros, pesbíteros, para que a obra de Deus não pudesse parar. E, no entanto, nessa terceira viagem missionária, acabou arrecadando alguns recursos financeiros para ajudar a igreja em Jerusalém, que não era uma igreja rica. Era uma igreja que estava passando por diversas dificuldades, até porque os judeus que moravam em Jerusalém nessa época estavam passando perseguição, dizendo o seguinte, os judeus estão se organizando para fazer um levante contra Roma. Por isso, os judeus que moravam em Jerusalém estavam sendo perseguidos. Já existia uma grande revolta organizada com relação aos judeus. E, no entanto, o apóstolo Paulo, mesmo sabendo de tudo isso, ele queria chegar em Jerusalém para ver a igreja, para ver os apóstolos e também levar e entregar os donativos, os recursos financeiros que as igrejas recém-fundadas tinham enviado para a igreja em Jerusalém. E, assim, Paulo chega em Jerusalém, aquela festa, aquela alegria, ficou muito feliz por estar ali. Mas, no entanto, tinha alguns judeus cristãos que estavam dizendo o seguinte, esse Paulo daí está pregando errado, esse Paulo daí está pregando por gentios, esse Paulo daí começou a ver vários levantes dizendo, esse Paulo está pregando errado, está diminuindo a pessoa de Deus, está dizendo que o próprio Jesus Cristo é Deus. Como é que Jesus é Deus? Começou a ver vários levantes contra o apóstolo Paulo. E, por causa desse levante, uma grande confusão surgiu no templo de Jerusalém. Por isso, o apóstolo Paulo foi preso. E é esta história que nós vamos aprender hoje. Quando o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, injustamente, tão somente por estar pregando o Evangelho e ganhando almas para Cristo Jesus. Mas, no entanto, essas almas eram de gentios que estavam aceitando a Cristo. As pessoas queriam o seguinte, muitas pessoas de Jerusalém queriam o seguinte, que os gentios se convertessem a Cristo. Excelente. Mas, primeiro, deveriam seguir as leis, os costumes, as festas, as proibições dos judeus. Em outras palavras, primeiro deveriam aceitar a fé judaica e só depois ser cristão. E o apóstolo Paulo não concordava com isso. Achava desnecessário a pessoa, primeiro, cumprir a lei para só depois se tornar cristão. O apóstolo Paulo não aceitou isso. E por isso que ele pregava o Evangelho, para que as pessoas pudessem se converter, independente da sua fé e da sua religião. Porque a verdadeira religião está em Cristo Jesus. Eita glória! Faça essa pequena revisão de tudo aquilo que foi ensinado e estudado, para que seus alunos possam entender o contexto, o qual nós estamos aqui. Paulo está retornando da terceira viagem missionária, vai a Jerusalém para entregar donativos, recursos financeiros que as igrejas, chamadas gentílicas de gentios, estavam enviando para a igreja em Jerusalém, que estava passando por dificuldades financeiras. Mas chegando lá, acontece a grande confusão. E agora o apóstolo Paulo é preso. Vamos ver o que foi que aconteceu? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que ele traz por título. A prisão em Jerusalém. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, depois do tumulto que houve no templo, ele pediu ao comandante Cláudio Lícias para se defender diante da multidão, antes de ser levado para a prisão. Então, sempre sábio, o apóstolo aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Ele contou seu testemunho. Tudo ia bem, até que ele falou do seu chamado de pregar aos não-judeus. Nesse momento, a multidão ficou enfurecida novamente e pediu a morte de Paulo. Em consequência, o comandante ordenou que os soldados levassem o apóstolo para a fortaleza, a fim de chicoteá-lo. O açoitamento estava prestes a começar, mas o apóstolo questionou se os soldados poderiam chicotear um cidadão romano. Você recorda que Paulo era cidadão romano? Isso fez uma grande diferença, porque nem os soldados, nem os oficiais queriam machucá-lo por causa de sua cidadania. Considerando que o assunto quanto a Paulo era religioso, o comandante o enviou para o julgamento do Sinédrio. Você sabe o que é Sinédrio? Também traduzido por Conselho Superior. Era a mais alta corte dos judeus que governava e julgava com base na lei de Moisés. O Sinédrio, porém, não resolveu o caso. O julgamento de Paulo se tornou um debate teológico entre fariseus, saduceus e escalou para outra confusão. Assim, uma vez mais, o comandante interferiu para proteger a vida de Paulo. Percebendo que os meios legais não estavam ajudando, alguns judeus combinaram uma emboscada para matar a Paulo. Então, por questões de segurança, Paulo foi enviado à Cesareia, a capital romana da Judéia. Professores da EBD, presta bem atenção. Aqui agora você precisa entender o contexto. Se você que é professor não entender o contexto, vai ter dificuldade para explicar para os seus alunos. Mas calma, eu vou tentar aqui descomplicar, viu? Então, a prisão do apóstolo Paulo aconteceu em Jerusalém. Mas quando estava para ser preso, ele pediu permissão para conversar, para trazer uma palavra, uma explicação à multidão que estava querendo matá-lo. Então, Paulo agora começa a explicar a palavra, começa a apresentar o evangelho de Cristo Jesus. Até aí, tudo bem. Todos os judeus de Jerusalém estavam ouvindo a pregação, ouvindo a palavra do apóstolo Paulo, que pregava com muita autoridade. Mas, no entanto, quando este Paulo citou que os gentios também deveriam receber essa palavra, aceitar a Jesus Cristo, e quando o gentio aceitasse a Jesus, eles não precisariam se converter ao judaísmo. Não precisaria guardar as festas, o sábado, os costumes dos judeus. Aí agora virou outra confusão. Porque os judeus queriam o quê? Podiam aceitar Jesus? Podiam. Mas primeiro tinham que guardar o sábado, não comer a carne dos animais sacrificados, seguir a lei judaica, para só depois seguir a Cristo Jesus. E o evangelho não é esse. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, você não é judeu, não precisa guardar as festas, os costumes judaicos, porque agora você é igreja. Então, quando os judeus ouviram Paulo pregar que os gentios não precisariam guardar a lei judaica, começou aquela confusão e acabou sendo preso e levado à prisão. Mas, no entanto, antes de ser chicoteado, antes do apóstolo Paulo apanhar, ele cita o seguinte, será que vocês, soldados que estão aqui, vocês podem bater, chicotear um cidadão romano? Quem de vocês aqui pode chicotear um cidadão romano? Ai, todo mundo ficou assim. Como assim? Você é judeu ou você é romano? Eita! Você é judeu ou você é romano? Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo ganhou a cidadania romana vinda dos seus pais. Já contamos aqui no início dessa aula. Então, Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu do seu pai e sua mãe, mas, no entanto, o seu pai tinha conquistado, tinha ganhado o direito de ser um cidadão. Então, assim também com o apóstolo Paulo. E, por causa disso, ele não poderia ser chicoteado, porque a lei romana proibia isso. Ele não poderia ser chicoteado por nenhum outro soldado. Ei, Jesus! Então, os soldados tiveram ideia. Olha, essa questão do apóstolo Paulo aí é uma questão religiosa. Vamos levar, então, para o Sinedo, para que o Sinedo possa resolver essa questão religiosa. Você lembra que o Sinedo é aquela organização, é a corte que julgava as questões religiosas dos judeus, composta por judeus, para julgar as questões religiosas dos judeus. E assim leva o apóstolo Paulo. Mas, quando chega lá, meu irmão, o apóstolo Paulo prega novamente, mostra, fala com convicção, com certeza. E começou a haver uma outra confusão aqui agora. Entre Saduceus, Fariseus, começou a dizer o que estava certo e o que estava errado. Houve agora uma nova confusão. Paulo pregando, Fariseus falando, Saduceus conversando. Começou a haver uma grande confusão novamente. Por causa disso, o apóstolo Paulo é preso e agora enviado para Cesareia, que era uma cidade idólatra. Cesareia era a capital da Judéia. Já que o imperador tinha toda autoridade, já que o governador da Judéia gostava muito da cidade chamada Cesareia, porque era cidade politeísta, era cidade idólatra, era cidade feita para gentios. Então, os governadores da Judéia moravam em Cesareia. E o apóstolo Paulo foi enviado para esta cidade. E sabe o que é interessante? Recentemente descobriram, nesse palácio onde moravam, onde viviam os governadores da Judéia, encontraram uma prisão que possivelmente foi a prisão onde o apóstolo Paulo ficou preso. O que é isso, pastor? É a arqueologia comprovando aquilo que está na Bíblia Sagrada, tendo autenticidade, confirmando. Foi dito que o apóstolo Paulo foi preso em Cesareia, lá no palácio. E lá tinha uma prisão, onde tem até hoje. Quando eu for visitar, eu vou tirar uma foto para que você possa ver, viu? Eita, glória! Quem tem vontade de conhecer Jerusalém, quem tem vontade de fazer aquela viagem para conhecer Israel, deixa aqui nos comentários. E vai orando porque eu tenho essa vontade, viu? E um dia, em nome de Jesus, eu vou. Se eu não for agora, eu tenho certeza que vou estar lá no milênio, glorificado, exaltando o nome do Senhor. Amém? Vou deixar aqui mais uma informação importante, viu? Veja só, nesse período daqui, ou no período de Jesus, o povo de Israel não era uma nação independente. Isso mesmo, o povo de Israel era dominado pelo povo romano. Quem mandava em Israel era o povo romano. E na Judéia, na região da Judéia, quem mandava era um governador, mandado, orientado sobre a direção aqui de Roma. E no caso, a capital da Judéia, que era comandada por um governador sujeito a Roma, ficava em Cesareia, que foi uma cidade construída em homenagem a César, por Herodes o Grande. Então, era a capital totalmente idólatra, totalmente afastada do propósito do Senhor. E era esta capital, aonde morava o governador, que comandava toda Israel, toda Jerusalém. Até aí você entendeu? Para você entender o contexto. Senão, vai ter dificuldade para conversar com seus alunos. Mas vamos agora entender mais um pouquinho sobre isso, o nosso segundo tópico. Ah, lembrando! Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor quer ser membro? Ser membro é seu parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro. Você duvida? Assista esse vídeo! Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros. Slides, vídeo chamado, despertador, artigos, atividades dinâmicas, meu Deus. São vários materiais, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Na descrição desse vídeo também tem o link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e, assim, receber o maior suporte do Brasil, venha ser membro. Mas vamos agora para o nosso segundo tópico, que traz por título. Os julgamentos em Cesareia, no item 1, o julgamento por Félix. Assim, o grande sacerdote, alguns líderes e o advogado Tertulo, que representava o lado da acusação, viajaram à Cesareia para o julgamento. As acusações contra Paulo foram as seguintes. Se provocador de desordens entre os judeus do mundo inteiro, seu líder do partido dos nazarenos, ter tentado profanar o tempo. Quando chegou o seu momento de falar, Paulo se defendeu, afirmando que ele esteve poucos dias em Jerusalém e não causou desordem. Ele tinha a mesma fé em Deus que seus acusadores, embora seguissem a Cristo. E terceiro, não havia presente no julgamento nenhuma testemunha que confirmasse a suposta profanação. Não houve uma decisão nesse julgamento. Félix, o governador e responsável pelo caso, adiou sua decisão. Ele manteve Paulo preso por dois anos. Durante esse período, ele chamou o apóstolo para conversar várias vezes. E Paulo utilizava essas oportunidades para falar de Cristo. Félix queria agradar aos judeus e também receber alguma propina de Paulo. Veja só, Félix aqui, ele é o governador, a liderança da Judéia, aonde ficava Jerusalém e a capital era a Cesareia. Aqui, depois que o Sinédrio não conseguiu resolver essa questão com o apóstolo Paulo, foi enviado até Cesareia para ser questionado, julgado por Félix, que era o governador da época. Quando chega lá, é feito as acusações. Quais são as acusações quanto ao apóstolo Paulo? Primeiro, ele trouxe uma grande confusão na cidade de Jerusalém. Estava tumultuando o tempo, atrapalhando a adoração judaica. E segundo, ele é o líder, o chefe, dos nazarenos, que são aquela seita. Isso os judeus falando, tá bom? Que são aquela seita de Jesus Cristo. Um tal de Jesus Cristo aí. Ele é o líder também dessa seita, que está tumultuando a cidade. Então, várias acusações foram colocadas quanto ao apóstolo Paulo. Está bagunçando, está tumultuando, está blasfemando contra o nosso Deus, está sendo também o líder de uma nova seita. Tudo isso para tentar pressionar o apóstolo Paulo, assim ficar preso e até mesmo morto. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo pede oportunidade para estar se explicando. Primeiro, já chega logo dizendo, meus irmãos, eu mal cheguei na cidade. Eu tinha poucos dias na cidade e já gerou essa confusão. Mas não foi por mim, não, porque eu não fiz confusão alguma. Segundo, eu também adoro o mesmo Deus que esse povo está adorando. Eu adoro também o Deus Jeová, que criou os céus, que criou a terra. Eu adoro o mesmo Deus. A diferença é que eu também aceitei a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus foi enviado por esse Deus daí. E também ele chega argumentando o quê? E não tem ninguém aqui que comprove que eu baguncei, que eu tumultuei a cidade. Não tem nenhuma comprovação que eu fiz tudo isso que está sendo dito da minha pessoa. Logo, eu sou uma pessoa inocente. No entanto, o governador Félix ouve tudo, mas não toma nenhuma decisão, porque não queria comprar uma confusão com os judeus da Judéia. Não queria comprar nenhum tipo de confusão. Tinha esse temor. Já pensou se eu apoiar Paulo e aqui tem uma grande revolta, César vai ficar sabendo e vai me tirar da minha posição. Então, aqui o governador Félix não tomou nenhum posicionamento de livrar a Paulo, porque ele tinha medo de uma revolta dos judeus contra o seu governo. E assim ele poderia perder o direito de ser o governador da Judéia. Por isso, preferiu ficar quieto e aguardou um segundo momento para conversar com o apóstolo Paulo também, que lá passou dois anos na prisão. Dois anos na prisão. E sempre que não tinha oportunidade, ele se apresentava ao governador para pregar a palavra. Paulo era assim. Paulo não perdia a oportunidade. pregava a palavra para rico, para pobre, para judeu, para gentil, na prisão, solto, na praia, em qualquer lugar. Paulo pregava a palavra. Será que eu tenho essa coragem? Será que você tem essa coragem? Será que nós estamos tendo a mesma oportunidade que Paulo teve de anunciar o Evangelho? Mas estamos pregando aonde? Ei, Jesus amado! Aperta aí o juízo dos seus adolescentes, viu? Precisamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor, mas também pregar o Evangelho. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título. O julgamento por ponço-festo. Após esse período, Félix foi substituído por ponço-festo. Algumas semanas depois da sua posse, Festo realizou um novo julgamento com Paulo e seus acusadores. Durante o julgamento, Paulo apelou para o imperador César, ou seja, pediu para que o seu caso fosse transferido para Roma, já que ele era um cidadão romano. Enquanto esperava pela transferência, Paulo fez o discurso de defesa diante do rei Agripa e de sua esposa Berenice. Este casal estava visitando a pronço-festo. E mais uma vez, Paulo teve a oportunidade de contar seu testemunho e explicar sobre a revelação em Jesus. Depois de tanto tempo preso, as autoridades romanas chegaram à conclusão de que Paulo era inocente. No entanto, nada podiam fazer, porque ele já havia apelado para César. Portanto, Paulo precisava ir para Roma. Veja só, depois de dois anos que Paulo está preso lá em Cesaréia, agora é trocado o governador da Judeia. Deixa de ser Félix e passa aqui agora a ser posse-festo. Que ao sumir o seu trono, ao sumir o governo da Judeia subordinado à Roma, ele agora chama novamente o apóstolo Paulo para fazer um julgamento e os acusadores lá aparecem. De repente, o apóstolo Paulo pede que o seu caso seja levado para Roma, já que ele é um cidadão romano. E por causa disso, ele tinha esse direito de ser levado para Roma para ser julgado pelo imperador. E assim aconteceu. Do jeito que o apóstolo Paulo pensou, aconteceu. Porque isso era o projeto de Deus. Ele precisava pregar esta palavra. Mas antes de ir para Roma, Paulo teve a oportunidade de pregar para o rei Agripa e sua esposa, que estava visitando o pócio em Cesaréia. Então, Paulo vai ter a oportunidade de pregar a palavra para um outro rei. Meus irmãos, Paulo não perdia a oportunidade. Paulo preso pregava a palavra. Paulo preso escrevia a carta. Paulo preso ajudava os irmãos. Paulo preso contribuiu para o crescimento da obra do Senhor. Mesmo preso, ele pregou para o governador da Judéia, Félix. Pregou para o governador, pócio, festo. Pregou para o rei, Agripa. Pessoalmente que tinha compromisso com a palavra. E hoje tem pessoas que estão livres e não pregam. Tem pessoas que têm recursos e não pregam. Tem pessoas que têm habilidades e não pregam. Está no lugar errado, viu? Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título. A viagem até Roma. A viagem até Roma foi longa e difícil. Paulo foi levado junto com outros prisioneiros. A viagem durou alguns meses. Paulo e seus companheiros de viagem passaram por uma dezena de lugares e tiveram que trocar de meio de transporte Algumas vezes, o navio que levava o apóstolo atravessou uma longa tempestade e acabou sofrendo um naufrágio. Em meio a essa crise, Paulo atuou como semeador de conflitos, acalmou as pessoas e falou de Deus para todos. O Senhor prometeu a Paulo que ele e todas as demais 275 pessoas que estavam no navio teriam a vida preservada durante a viagem. E foi exatamente isso que ocorreu. Mesmo havendo o naufrágio, ninguém morreu. Toda a tripulação e passageiros chegaram a nado à ilha de Malta. Lá, Paulo foi picado por uma cobra, mas Deus lhe deu mais um livramento. Após três meses, o apóstolo conseguiu seguir viagem e finalmente chegou a Roma. Ali, Paulo conseguiu permissão para guardar o julgamento em prisão domiciliar. E assim ficou mais dois anos preso em Roma e continuou pregando o Evangelho. A demora do julgamento do caso de Paulo se deu provavelmente pela lentidão do sistema judicial romano. Porém, mais uma vez, esta demora servia aos propósitos de Deus. Irmãos, até o atraso aqui do julgamento do apóstolo Paulo era propósito de Deus. Mas entenda o seguinte, o apóstolo Paulo estava sendo julgado em Cesareia, mas ele apelou como cidadão romano para ser julgado por Roma, julgado pelo imperador. E assim aconteceu. Essa viagem de Cesareia até Roma demorou em torno de três meses para que pudesse chegar. Mas esses três meses, pensa no negócio difícil, naufrágios, lutas, perseguições, dificuldades. Muitas pessoas que estavam nesse navio pensaram que ia morrer, mas Deus tinha prometido ao apóstolo Paulo que todos, todos aqueles que estivessem no barco teriam sua vida preservada. E assim aconteceu. Aconteceu o naufrágio, o navio afundou, Paulo foi picado por uma cobra e não morreu. E isso chamou a atenção de todo mundo. Como é que pode? Todo mundo viu ele ser picado pela cobra venenosa. Ele deveria morrer. Será que ele é filho dos deuses? O que está acontecendo com esse homem? É proteção de Deus. É cuidado de Deus. É socorro de Deus. Era Deus preservando a vida do apóstolo Paulo, porque Deus queria que ele pregasse o evangelho em Roma. E assim aconteceu. Quando Paulo chega em Roma, ele pede para ficar na prisão domiciliar, preso em uma casa, sem poder sair. E assim acontece. Mas de lá, ele vai escrever carta. De lá, ele vai pregar o evangelho. E muitas pessoas vão conhecer a Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Nessa prisão em Roma, ele passa em torno de dois anos preso também. Pensa só que situação. Dois anos preso em Cesareia, mas não parou de pregar o evangelho. Mas dois anos preso também em Roma, e ele não parou de pregar o evangelho. E você que está solto, está fazendo o que aí, pelo amor de Deus? Vai fazer a obra, crente. Eita glória! Ele disse, aqui o alimento é forte, mas pergunta a você, está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, quer saber o seguinte, você já tem curso básico em teologia? Não! Você já fez algum curso para professor da Escola Bíblica Dominical? Não ainda! Já fez um curso de escatologia? Então, chegou o seu momento. Nós estamos lançando a nossa plataforma. Por isso, conheça a nossa plataforma. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais! Em breve, lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9-8141-8544 com o pastor Giovanni Santos. Estou lhe falando é benção pura sem mistura. Se você quiser ser um assinante da nossa plataforma, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer os nossos cursos. Você pode também fazer sua assinatura. Quem é assinante da nossa plataforma tem acesso a todos os nossos cursos. Eita, Glória! Porque aqui é benção pura sem mistura. Vem estudar em nossa plataforma cursos para professores, curso básico em teologia e no futuro vamos ter também bacharel em teologia. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Vem estudar conosco! Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título. O sistema legal romano. Os acusadores do apóstolo usaram a principal preocupação dos romanos que era manter a estabilidade do império para culpar Paulo. De acordo com o sistema romano, a crença religiosa era livre desde que não provocasse confusão na sociedade. Pela lei criminal romana, o encarceramento da pessoa não era para punir. As punições mais frequentes eram execução, exílio, trabalho nas minas ou multas. A prisão servia apenas para deter o acusado para interrogatório ou julgamento ou, em alguns casos, para deter alguém que desrespeitou uma autoridade. Ou seja, prisão era o lugar de aguardar o julgamento e o tempo de espera variava conforme o andamento do sistema. Familiares, amigos, podiam visitar o preso. Paulo ficou do ano 60 d.C. a 62 d.C. sobre prisão domiciliar em Roma. Durante esse período, além de receber visitas, escreveu as cartas que ficaram conhecidas como epístolas da prisão. São elas Colossenses, Efésios, Filipenses e Firemon. Veja só, o sistema legal romano. Quando apóstolo Paulo, ele cita ou ele pede para ser julgado por Roma, ele é encaminhado até Roma. Quando chega lá, ele vai ser preso por dois anos e fica na prisão domiciliar, porque, no costume romano, a pessoa só ficava preso por um período para que pudesse ser julgado. A prisão em uma cadeia não tinha a intenção de punir a pessoa. Servia tão somente para aguardar o julgamento, porque quando a pessoa era punido, normalmente ele deveria ser executado, ficaria em exílio, trabalharia em Minas ou seria multado. Essas são as punições do Império Romano, tá bom? A prisão não era a punição, é lugar que ele ficava aguardando o seu julgamento. E caso fosse punido, ele seria executado, ficaria em exílio, como foi o apóstolo João, lembra que ele ficou exilado na ilha de Pátimo, assim poderia acontecer também com o apóstolo Paulo. Ou trabalharia em Minas ou teria que pagar multas. Essas seriam as punições após o julgamento, mas o apóstolo Paulo ficou esperando em Deus. E em dois anos, ele aproveitou para pregar o evangelho, escrever cartas, tais como Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemón. Então, quando você estiver lendo essas cartas, eu acho interessante você fazer o seguinte, você esteja lembrando, Paulo estava preso e escreveu tais cartas tão importantes para a igreja. Imagina só o que eu, o que você, o que nós podemos fazer estando livre aqui, podendo pregar o evangelho, ter as nossas redes sociais para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Podemos fazer muito mais. Mas dando o segmento, vamos para a nossa conclusão. E lembrando, a nossa dinâmica está logo após a nossa conclusão. Por isso, vamos para a conclusão? Muitas vezes planejamos como viver a vida, mas as circunstâncias podem ser contrárias ao programado. Para Paulo, o mais importante era cumprir sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. Sua alegria estava na salvação. Na verdade, o grande propósito, a grande meta, o grande foco do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. Paulo não pensava em seu nome ser conhecido, ser famoso. Paulo não pensava em dinheiro, Paulo não pensava em prosperidade, consta em patrimônio, não. O fogo de Paulo era pregar o evangelho. E veja que essa chamada, na vida dele, foi feita por Cristo Jesus. Cristo Jesus chamou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho. E assim ele se gastou, se deixou gastar para pregar o evangelho, sem procurar fama, sem procurar like, sem procurar reconhecimento. O grande foco do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. Vou te perguntar porque perguntar não ofende. E a nossa intenção, e o nosso foco, qual é? O meu foco, qual é? O seu foco, qual é? O que eu tenho feito para pregar o evangelho? O que eu tenho feito com as minhas oportunidades, com as minhas redes sociais, com a minha voz, com o meu talento, com as minhas habilidades, com os meus recursos? O que eu tenho feito para pregar o evangelho? E você e seus alunos estão pregando o evangelho? Assim como o apóstolo Paulo pregava, deixa aqui nos comentários e faça também essa conversa com seus adolescentes, que vai ser benção, viu? Pergunta a você, gostou, não gostou, entendeu? Dê para você entender o contexto, que é necessário passar para os seus alunos, então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Já aviso também que não terminou a nossa aula, porque, pastor, chegou o momento da nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional, por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia e você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes, já estamos na lição de número 11, que traz por título A Prisão e o Julgamento de Paulo. Eita glória! Se prepara aí, viu povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, sou filiado a CADEB e também seja ADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Veja só, estava aqui a observar essa lição que está sensacional, cheio de informações, cheio de pontos importantes para se levantar uma grande discussão. Mas estava aqui observando as cartas da prisão. Isso mesmo! O apóstolo Paulo, quando ficou preso por dois anos em Roma, ele escreveu a carta aos Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Então, vamos trabalhar essa temática daqui. O que é que você pode fazer? Eu, na verdade, até já separei aqui para vocês os principais versículos dessas cartas, os principais versículos das cartas de Paulo da prisão quando ele estava em Roma. E o que é que você pode fazer? Você pode pegar a referência bíblica e fazer uma pequena disputa com seus alunos onde você vai estar falando que eles vão precisar conhecer mais um pouco as cartas da prisão do apóstolo Paulo. Daí, o que é que você vai fazer? Você pode citar a referência bíblica, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Quem achar primeiro, quem ler primeiro, vai ganhar um brinde, um chocolate. Aí você diz o que? Valendo. E assim, todos vão precisar abrir a Bíblia nessa referência. O primeiro que? Achar a referência, fazer a leitura e trazer uma pequena explicação, vai ganhar algum brinde, um bis, um chocolate, um pilulito. Deixa Deus te usar, viu, professor? E assim por diante. Eu acho necessário seus alunos ter um pouco de conhecimento acerca dessas cartas chamadas cartas da prisão, já que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Então o que você vai fazer? Você não vai citar o versículo, você vai citar a referência e seus alunos vão ter que procurar na Bíblia aquela disputa abençoada. Será que seus alunos vão ter dificuldade de achar essas cartas? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas, por gentileza, já pegue aí caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês os versículos mais conhecidos. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Ser membro é seu parceiro. Duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Quem quiser se tornar membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia. Venha ser membro! Agora, por gentileza, anote aí os três principais versículos de cada epístola que Paulo escreveu na prisão. Anote aí, tá bom? Colossenses, capítulo 3, versículo 23, está escrito Tudo quando fizer, diz, fazeio de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Forte, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da dividade. Terceiro versículo, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania. Eita, glória! Esse aqui é o nosso Deus. Passei para vocês três versículos conhecidos da epístola aos Colossenses. Agora, mais três versículos, da epístola aos Efésios. Anote aí. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Está escrito Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Conhecido, né? Efésios, capítulo 6, versículo 11, está escrito Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Eita, glória! Agora, mais três versículos conhecidos da epístola de Filemon. Filemon, capítulo 1, versículo 6. Ora, para que a comunhão da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo? Filemon, capítulo 1, versículo 18. E se te fez algum dano ou deve alguma coisa, lança isso na minha conta. Filemon, capítulo 1, versículo 16. Já não como escravo, antes como irmão amado, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Agora, versículos conhecidos da epístola aos filipenses. Anote, viu? Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito. Estou primamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eita glória! Aqui, meus irmãos, seus alunos vão ter conhecimento das cartas que apóstolo Paulo escreveu em Roma quando estava preso. E isso também vai fixar esse pensamento que todas as vezes quando eles estiverem lendo essa carta vão saber Paulo estava preso em Roma. Eu aprendi isso na escola bíblica dominical. Então, o que você pode fazer? Leva as referências, você cita o livro, cita o capítulo e deixa seu aluno procurar. Ele vai precisar procurar o versículo, fazer a leitura e trazer uma pequena explicação que assim eu fizer primeiro vai ganhar um brinde, vai ganhar um presente. Agora é com você. Chocolate, pirulito, ubis, deixa Deus te usar. Viu, professor? Quero saber o seguinte, você gostou, não gostou, vai modificar, vai alterar. Fica à vontade. Eu tenho dito, aqui é tão somente uma sugestão de atividade para que você possa fazer com seus alunos em nome de Jesus. Mas que Deus esteja te abençoando. E você já sabe, se você quiser também essa dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia IBD, o nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adolescentes, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito e que Deus continue te abençoando, te usando nessa terra poderosamente. Abate no e até a próxima dinâmica. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.